Nossa, que lugar esquisito pra ter um ginásio Pokémon, né? Ai, meu Deus do céu, eu tava aqui pensando É tão esquisito, né? Tão... É diferente pensar como que é as coisas, né? Os Pokémon, os humanos, como tudo é tão perfeito, né? Ai, o meu pai tava me contando esses dias, sabia, Pikachu? Meu pai tava me contando que teve um Pokémon lendário que fez tudo isso Eu não entendi muito bem, acho que nem ele sabe muito bem o que ele tava falando Mas ele tava falando que quem criou os Pokémons, quem fez os Pokémons Foi um Arceus, ele é o deus da criação, digamos assim Ele que criou tudo, meu Ei, Pikachu, tipo, ei, ele é um cara... Ele é um cara não, ele é um Pokémon, né? Como será que ele fez tudo tão perfeito, né? Nossa Senhora, mas tudo bem, né? Graças a ele que a gente tem que agradecer, né, meu? E um dia eu queria conhecer esse Arceus O meu pai tava falando que ele já viu alguns Pokémons lendários Deixa eu pensar, meu pai falou que ele já viu um Mewtwo Só que não foi tão legal, ele falou que... É, ele quase morreu aquela vez, né? Meu, meu pai falou também que ele já batalhou contra um Dragonite Não, ele já viu um Dragonite também Porque o Dragonite não é lendário, né? O Dragonite é um Pokémon super raro, mas ele não é lendário Mas ele batalhou contra um Articuno também, Pikachu Sério, um Articuno com o Charizard dele E ganhou, meu Ele também acha que ele já batalhou com o Entei, se eu não me engano Eu acho que ele já viu um Deoxys também Nossa, meu pai, ele já viu muito Pokémon lendário Então, meu, um dos meus objetivos nessa jornada aí Como treinador Pokémon vai ser eu um dia encontrar esse Arceus, meu É, eu acho que vai ser quase impossível, né? Mas se um dia eu encontrar ele, eu vou agradecer muito ele por tudo Mas tá, é, a Mei... Cadê a Mei, Pikachu? Você não viu ela, não? Mentira! Nossa, a Mei tá naqueles dias hoje? Ai, meu Deus Então, eu acho que eu vou ter que ir na minha batalha de ginásio sem a Mei hoje Mas tudo bem, né? Ela deve tá bem cansada Ela deve tá em casa também Ela tá naqueles dias que... Minha mãe, não sei por que ela fala que a mulher tem alguns dias que ela não tá legal Ah, eu sempre tô legal, mas eu não sou uma mulher, né? Tá, eu acho que é aqui que é o ginásio, né? Eu tenho que impressionar a Mei Eu tenho que impressionar a Mei Eu tenho que mostrar pra ela que eu sou forte Que eu vou ganhar a minha insignia Olha, tem um Routes aqui Será que eu tento capturá-lo? Eu vou tentar capturá-lo Vamos lá, Pikachu Thundering Beleza, boa, Pikachu Pô, Pikachu, agora a Pokéball da mamãe Eu espero que ela entre na Pokéball da mamãe Será que ela vai entrar? Será que ela vai entrar? Ai, ela não entrou Maldita Maldita Agora a Pokéball, vai Será que ela vai entrar? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu peguei um Routes É um Pokémon tipo fada Nossa, eu acho que o meu pai nunca teve um Pokémon tipo fada antes Tá, eu nem sei que ginásio que é esse É, é um ginásio meio esquisito Será que ele é de grama? Não, mas eu já peguei a... Não, não foi nem de grama Eu peguei a de terra, né? Mas ele só tinha Pokémons de grama mesmo, né? Tipo, inseto Cara, não sei Meu pai falou que o ginásio desse lugar aqui era esquisito Era do Matal de Valéry No tempo dele Mas eu acho que deve ser filha Sobrinha Ou até amiga dela, né? Não sei Vai saber, né? Nossa, meu, que ginásio esquisito Nossa Tem um Magadivir ali Um Magadivir Um Grambu Meu Deus, que louco Você... Ai Agora eu sei porque tinha uma Routes ali embaixo Nossa, é do tipo fada Então os Pokémons tipo fada ficam aqui Nossa, entendi Tá, eu vou desafiar ela Oi Eu quero desafiar o dono do ginásio É, eu acho que eu vou fazer igual minha mãe me falou Só atacar o Pokémon mesmo Então vamos lá, Pikachu Eu escolho você Vai, Pikachu Thunder Wave Boa, Pikachu Ai Ai, Pikachu Choque do Trovão Boa Ai, não, Pikachu Não Boa Boa, Pikachu Boa Boa, boa, boa Meu Deus, ela tem outro Grambu Vai, Pikachu Thunder Wave de novo Ai, não Ai, e agora? O que eu vou usar? Vou ter que usar o meu Greninja Beleza Vai, vai Greninja Bolhas Boa Ai Vai Water Shoot Quem? Boa Será que foi? Será que você O Greninja levou? Boa Greninja Boa, amigão Boa Boa Ela tem um Togekiz agora Vamos lá Vamos dar Um ataque rápido Vai Beleza Ai Nossa, ela é muito forte Ai Será que você vai conseguir, Greninja? Vai Greninja Eu confio em você, amigão Vai Water Plus Vai Boa Ai Meu Deus do céu Que droga Vai, Riolo Vai, Riolo Eu tô contando com você Ai O meu Riolo Não Ai Maldito Ai, Starly Vai, a gente não drenou muito Mas vai Ataque Ai Meu Deus do céu Ai Que droga Vai, Survivor Eu conto com você Ai, meu Deus do céu Todos os pokémons Estão sendo levados Vai Blaze Kick Beleza Vai, Blaziken Eu confio em você, amigo Boa, Blaziken Meu Deus Ela tem uma Clay Fable agora Boa Ganhei 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 Obrigado Viu O seu ginásio é muito legal Os seus pokémons Tipo fora Também são incríveis Meu Ai Ai, meu Deus do céu Eu já tenho Três Insignias Agora E agora Eu vou poder Impressionar A May Não só Com o meu Com a May Insignia nova Mas também Com o meu Pokémon novo Agora eu tenho Um Routes Muito bonitinho Ai, meu Deus do céu Meu A May Ela tá se tornando Uma das minhas melhores Amigas Meu Nossa, eu tô gostando Demais de andar com ela Ultimamente Só que, meu Esse processo aí Da minha mãe Tipo Engravidando aí Tá deixando os meus pais Muito ausente E se não fosse a May Eu ia ficar muito sozinho Meu Meu Deus Tem um Emborrar ali Meu Deus Será que eu tento Capturar ele? Será que ele é selvagem? Será que eu tento? Eu só tenho Blaziken aqui Ai, eu vou tentar Vai Vai, Blaziken Boa Ele é bom Ele é bom Vai, boa Boa, mais um Beleza Eu vou tentar Só uma Pokébola Que eu não posso gastar Meu Eu não posso gastar Eu não posso gastar As minhas Pokébolas Vamos ver se eu consigo Capturá-lo Vamos ver se eu consigo Capturá-lo Eu espero Ai, eu não consegui Ai, que droga Tá, agora Nossa, tem Ah, é o mesmo Embora Tá Agora Eu queria Agora eu tenho que ir lá Do centro Pokémon Curar os meus Pokémons, né Meu Eu queria estudar mais Sobre esse negócio Do Arceus Do Ai, meu Ele deve ser um Pokémon Muito interessante De ser Estudado, né Meu Imagina Ele é o Pokémon Que criou todos os Pokémon Tipo Esse Geodude Ele criou ele Ele criou ele Simplesmente Criou o Geodude O meu Pikachu Ele criou O meu Greninja Ele criou Aquele Slowbro É Slowbro É Slowpoke, né Acho que é o seu Slowpoke É É Ele criou também, meu E você tem uma Uma história bem legal Também, né É Bro Meu, ele criou Tudo, meu Como assim Um Pokémon pode ser Tão Sinistro Assim, mano Meu Deus O que tem um computador Aqui no meio do nada Eu vou levar comigo Eu vou levar comigo Isso daqui Nossa Ai, tá Eu tenho que ir lá no centro Pokémon Agora, né Curar os meus Pokémons Que, meu Tá complicado essa vida Eu precisava passar na lojinha Também Comprar Algumas Pokébolas Eu tô precisando Muito Comprar algumas Pokébolas Porque, meu Eu só tô com aquelas iniciais Minhas Ai, que droga Tá, meu Vamos voltar ali então Pro centro Pokémon Eu vou passar em casa E vou Passar em casa Pegar um dinheiro Depois eu vou lá Comprar as minhas Pokébolas Então Ai, ai Vamos lá, né Na verdade, tô chegando já Tô ficando até um pouco cansado Nossa Ah Ah Nossa Respira fundo Uh Ai Tô chegando Tô chegando já Uh Meu Deus Meu Deus Cansei hoje, hein Meu Deus Eu cansei hoje, hein Meu Deus do céu Mas ainda bem Que eu consegui capturar Capturar não Capturar a minha Rouds Também, né Eu vou Ai, meu Eu queria estudar mais Sobre esse Arceus Ele deve ser um Pokémon Incrível, né Ele é um Ele é o Deus dos Pokémons, né Eu acho que eu vou estudar Um pouco em casa Eu até fiquei curioso Pra saber mais Sobre isso Do Arceus E tudo mais Ai, eu não posso esperar Pra contar pra May, meu Ai Meu Deus do céu Ai, ai Eu tô com uma saudade Do meu pai E da minha mãe Também, meu Que vou te contar Caralho Mei 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 Meu quarto Mei Caraca Caraca Cadê a May Mei Mei Que isso Que Meu pai Tem uma passagem secreta Meu Deus O que meu pai faz aqui Ai, meu Deus do céu Será que é assim Que meu pai consegue Se conectar com Ai, não sei Ai Ai, será que meu pai Faz o que Ai, será que ele estuda O que ele faz, será Ai, meu Deus do céu Eu não quero nem saber Ai, meu Que que será Que o meu pai Tá fazendo Ai, meu Deus do céu Eu tenho até medo, meu E aí, galerinha Vocês curtiram o episódio de hoje Eu achei muito da hora Tipo A parte de que ele pegou O O Rauts Lá no ginásio E tudo mais Depois conseguiu o ginásio E será que a gente vai ter Uma aparição Aí De um lendário Arceu Será Será Será, mano Vai ficar muito legal Vai ficar muito legal Sério, galera Então, mano Se você curtiu, mano Já sabe Deixa o seu like Seu favorito aí embaixo Muita gente tá falando Pra mim colocar um rival Na série Já tô pensando Seriamente em colocar Beleza Então fiquem tranquilos Que vai ter um rival Aí na série, mano Beleza Não sei se vai ser o Red Não sei quem que vai ser Mas pode ser alguém E vamos ficar no aguardo Beleza, galerinha Então, meu Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza Aqui embaixo tem O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante Bom, se você não for inscrito No canal Se inscreve Clica no botão de inscrever-se Aí embaixo Beleza Porque é muito importante Pro vídeo Pro vídeo Pro canal Aqui embaixo, mano Então vai ter um sininho Também, galera Mano, ativa o sininho Pra você não perder nada Nada que acontece no canal Beleza Porque lá você vai receber Todo dia Ah, o ovo soltou vídeo Ah, não sei o que Ovo soltou vídeo Tá ligado E aí você não perde nenhum vídeo Demorou, galerinha? Então, mano Eu conto com todo mundo aí embaixo Tamo junto Muito obrigado Do fundo do meu coração Pelo apoio Nessa série, mano Todos os dias Estamos em alta Nessa série Com essa série aqui, mano Todos os dias Estamos nos em alta Mano, mano Muito obrigado Isso fortalece demais o canal Demorou, galera? Então é isso aí, meus amores Eu amo muito vocês Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Viu? Tchau 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 Tchau